Música Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Miniguerra galera E dessa vez o Miniguerra é um tema que vocês pediram demais, é o tema do Shumilabs galera E como vai funcionar esse Miniguerra de Shumilabs? Seguinte, nós colocamos o mapa de Shumilabs a prova, sim aquele mapa da fábrica que a gente utiliza em todo episódio de Shumilabs Que a gente sempre começa o episódio nele e a gente fez da seguinte maneira galera Pegamos e dividimos em dois times, o time dos atacantes e o time dos defensores O time dos defensores que no caso era formado por Peck, Mike e Authentic Games E a gente tinha 10 minutos aí pra no criativo criar sistemas de defesas em toda a fábrica de Shumilabs pra proteger uma obsidian E o time dos atacantes que era o JVNQ, Tair, Baixa Memória e Cafeinado tinham aí que destruir e capturar a obsidian do nosso time Foi um episódio de Miniguerra muito louco galera, a gente explodiu a Shumilabs inteira, foi muito épico O Mike mandou avisar que na opinião dele foi o Miniguerra mais legal de todos Bom galera, de qualquer maneira, se vocês gostam de Miniguerra, deixem seu joinha favorito no vídeo É muito importante pra divulgar aqui o episódio de Miniguerra Lembrando também que o JVNQ gravou a visão dele que você pode conferir na descrição do vídeo Ou em uma anotação na tela E o canal de todos os participantes desse Miniguerra estão na descrição do vídeo Agora bora galera, Miniguerra é nossa sexta-feira pra vocês Bora lá então galera, 10 minutos a gente tem aí pra construir o nosso sistema de defesa aqui na Shumilabonas Shumilabonas, mano Então ó, seguinte, pode usar as minas tudo né mano Pode, pode, pode usar tudo aqui ó Já tá vendo o Cafeinado, tão esperando já pra guerra começar Ó, espalha umas minas aí, é, autêntica Mas o que a gente pode fazer aqui no lobby O meu, o JVNQ, eu sei, não que seja meu sonho Mas é sempre legal explodir um lugar que você tá sempre convivendo o dia inteiro, entendeu Aqui, aqui moço, vamos fazer aqui ó Vou tirar o Cafeinado aí, só pra eles não atrapalhar as zonas de construção Sim, moço, o que você acha da gente esconder uma pressura de plate bem aqui nesse tapete? Será que ela camufla velho? Não sei, é uma boa hein, porque eles vão vir por aqui e entrar aqui na recepção da fábrica Autêntica, outra ideia interessante é o segundo andar que tem aqui ó Que ele é bem vazio, a gente pode espalhar algumas trentezas e fazer um sistema de redstone bem, bem simplesão Porque dificilmente eles vão acessar, entendeu E daí isso assusta ele com as trentezas Ah, moço, olha, eu tenho uma ideia Eu tava colocando um mino aqui, aconteceu um acidente, mas eu tô consertando Olha, moço, a gente pode morrer quantas vezes a gente quiser, certo? Certo Então, olha aqui, se prepara que a gente vai fazer a sala da morte, mano Vê o que você acha dessa ideia Colocar tipo, várias TNTs, colocar areia por cima A gente fazer meio que um TNT run aqui em cima, correndo A gente passa correndo aqui E as TNTs vão caindo todo mundo, o pessoal que tá lá embaixo, fraga velho É uma excelente ideia, autêntico Só que você tem que levantar um pouco Porque a TNT vai ficar extremamente visível desse lugar, entendeu Aqui ó, a gente reba... é, isso é o problema A gente se diminui ali já, hein A gente pode fazer o que a gente autêntica, você deixa uma destampada ali Da gente bota aqui em cima, daí a explosão vai fazer as outras explodirem também, né Ou não? É, pode ser, foi uma ideia Não, eu acho que deixa vista, não tem problema não Eu não acho que não deve ser um ruim, né, deixar vista Porque quando eles chegarem aqui, eles vão bater meio que tipo Entendeu? De surpresa Daí é o tempo da gente conseguir acionar, né Já que é um switch É, então, seria bem isso Só que, pera, eles vão... deixa eu ver um ponto cego daqui, ó Na hora que eles entrarem Então eles vão vir, vão entrar aqui É, moço, já pode colocar daí, ó Mais ou menos daí, isso, boa Eu vou preenchendo com pressuripleite e areia em cima A gente brinca de TNT run aqui, mano Nossa, vai ser da... Ô galera, vai ser da hora Se você quebrar os chameleos é sempre legal Lembra que você pode conferir... É legal mesmo, hein Você tem que... Mike, tem um vidro aqui que você pode quebrar também, hein Ih, tomou cuidado Fortifique esse vidro, Mike Fortifique esse vidro, você sabe com o que, né, Mike Vamos pegar, galera, as barras de segurança do Security Craft Elas são indestrutíveis? São Porém, a gente não pode... Não precisa necessariamente quebrar locais impossíveis de serem passados, entendeu Aqui tem como passar Só que a gente vai, tipo, simplesmente bloquear Porque eles podem dar volta do outro lugar É, você pode passar por vários lugares, não é um lugar que... Moços, não pisem em cima das pressuripleites das areias Senão elas vão cair já direto e vão explodir, tá bom? Tá bom, hein Tá bom, pode ter certo Aqui, sua irmã... Fiz o negócio meio na coxa, mas ficou... Ficou bom, né? Ficou bom, ficou bom, boa Funciona Olha, eu vou tampar essa porta aqui, galera Pra eles não acionarem, aí, beleza Eu tampei a porta aqui, ó Pra funcionar ali, normalmente Tá bem da hora Vamos descer, então, pros próximos andares aqui A gente tem muito e muito andar pra fazer de defesa aqui no Streamlabs Bora Eu vou trancar... Lembra de trancar uma passagem secreta aqui Eles vão saber onde que é também, né? Hum, tem essa, mas peraí, Mike Vamos fazer o seguinte Deixa aberto, vamos fazer um lugar de acesso aqui Onde tem a TNT Run do Authentic, ó Bem aqui, ó Boa, 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 boa A gente faz um acesso, galera Meio improvisadão aqui, ó Tá, então daqui seria a minha saída, né? Após, por exemplo, sei lá Você, PEC, ativaria as TNTs E saia correndo pra cá, né? Seria a válvula de escape Não, tipo, todo mundo aciona, aí a gente pula que nem um maluco E daí a gente pula pra cá, entendeu? Porque daí a gente vai deixar essa outra parte fechada Quer ver? Eu vou até fechar Você quer fechar lá? Aqui, ó, aqui já dá pra subir já, ó E passar aqui, ó Ah, boa, aí, ficou legal, ficou legal Porque aqui, ó, galera Aqui em cima também tem vidro, hein, galera Boa Aí, moço, boa E se eles tentarem subir aqui Vamos colocar umas minas Bem na ponta da escada? O que vocês acham aqui, ó? Nossa, qual é que eu pisei nesse negócio, hein? Juro pra você que foi por pouco, hein? Nossa, Mike, não pisa, não pisa, não pisa, não pisa Toma cuidado Ó, autentico, eu acho que é uma boa botamina aqui não Porque se a gente acionar a mina sem querer Vai explodir todas as TNTs Vai fazer, tipo, um efeito do mal Ah, verdade, verdade Então vamos tomar cuidado Deixa eu ajudar o Mike aqui a tampar os vidros também Cuidado, aí eu tô com medo de cair Ih, nossa, eu quase também a gente veio ali De cair aqui Não, não relar isso aí Vocês relaram isso aí Vocês acabaram o nosso plano inteiro, hein? Vocês destruíram a nação, hein? Enganando o filme, ele falou que tiver que cortar Toma cuidado Ó, essa parte aqui a gente não pode colocar tanta mardilha Porque a gente vai passar por aqui, né? É, mas eu tô botando em nenhum lugar específico, Mike Ó, bem aqui, ó Eu botei ali na entrada deles ali, ó Um pouco de teia de aranha Pra dificultar o acesso deles E lembra que a gente tem que espalhar a mina depois, hein? Ah, ó, eu já tô dando uma olhada Eu já tô naquele lugar Hum, Mike, a gente tem um problema muito tenso aqui, ó Tem a gente aqui, ó O que? Hidro Isso daqui Vamos tampar com isso daqui, ó Com essa barra de ferro O que vocês acham? É uma boa Mas não pode tampar tudo isso aí, não Vamos deixar só uma parte, ó Porque aqui, galera, dá bem no lobby, ó Pra quem não conhece o mapa do Team Labs Eu recomendo muito que vocês vejam o primeiro episódio da série do Team Labs O 2 Que a gente mostra o mapa inteiro, Authentic Que a gente mostrou, tipo, deu uma volta inteira nele Sim, sim, não Eu fiz o tour aqui, antes do vídeo Ah, é verdade O Authentic fez o tour, galera Então o Authentic tá conhecendo bem o mapa Aqui, ele é como se ele já soubesse Não pode tampar tudo com esse... Sabe o que eu posso fazer aqui? Mini gutins que atacam quando eles entram O que você acha? É uma boa, seria uma boa, uma boa, uma boa, moço Uma boa, mesmo Ah, e outra coisa Onde ficaria a Obsidian? Pra gente tentar fazer, tipo, um lugar fake E um lugar, tipo, onde a gente pode, por exemplo, proteger bastante Pra eles acharem que é o lugar E eles ficarem tentando vir, só que não tem nada, sabe? O que vocês acham da gente fazer meio que o inverso com eles, mano? Olha, é uma boa mesmo A gente pode fazer isso na cozinha Porque aqui nesse primeiro andar a gente tem esses biomas Que eles são não inúteis, mas eles vão ter como a gente defender muito eles, né? Porque eles são bem aleatórios no chão Mas a gente tem a cozinha, que é um lugar bem grande Que a gente pode, tipo, falar Ó, a Obsidian tá aqui, vem cá Porque, olha só, moço Olha a minha ideia que eu tive Exemplo Supondo que esse lado é a cozinha, né? A gente fala que vai colocar a Obsidian aqui A gente fortifica Só que fica do outro lado Que é o lugar dos quartos Defendendo desse lado Pra eles acharem que é aqui Nisso eles vão ficar perdendo muito tempo, sabe? Até eles acharem que é lá o final Só que sendo que é no outro lugar Meio que a gente brinca com eles nessa questão É uma boa A gente pode fazer isso no andar de baixo, Tente Porque isso aqui é muito perto do spawn deles Porque o spawn deles é logo no primeiro andar E se eles explodirem esse local aqui Onde a gente fez a defesa Eles vão automaticamente Como que fala? Entrar já logo de cara no lugar aqui Então a gente pode fazer nesse andar Essa mesma coisa que você teve Entendeu? Então, é, ué Se vocês acharem que é uma boa ideia Todo mundo aí Só que a gente estaria correndo um risco também, sabe? Seria É um risco Sei lá É uma faca de dois gumes, Fraga Sim, é uma boa É, tem essa mesmo Bom, o que você acha, Mike? Eu gostaria do Authentic É, pode ser do Authentic Eu tô tentando fazer aqui O clã pra gente não morrer Caso o Gute ataca a gente Eu posso também Como fala? Clonar ele depois Se você quiser, moço Te ajudando Mas, enfim, moço Já que estão aí A gente já fortificou Mais ou menos aonde eles têm que entrar Qual seria o próximo passo deles? A gente tem que pensar também Na visão deles O que eles fariam, né? Pra gente saber onde colocar As estratégias das minas E tudo mais Olha, eu acho que Depois de um tempo de batalha Eles vão acabar quebrando Eu percebendo que eles podem Quebrar esse local aqui em cima E vão cair pela água E isso aí vai dar um acesso Muito rápido e fácil Pra eles Pra toda a sessão da fábrica Porque eles podem pular Na maluquice aqui E cair bem nessa água Então seria uma boa Trocar essa água Ou tampar ela, entendeu? Eu acho que tal Colocar lava Ah, boa Mas a gente vai ter que tirar Toda a água Pra depois botar água Ah, pera O Sacred Craft Não tem uma lava fake, velho? Tem, só que ela não tá funcionando, hein? Ah, tá Isso que eu ia dar um exemplo Ela vira a lava real Fake Isso é meio bizarro Mas Aí a água fake Ela funciona também? Não sei Acho que não Não sei por que não funciona Deixa eu ver, ó Água fake Deixa eu passar pro Game Watch Zero Onde eu coloco os gotinhos, velho? Porque, tipo Eu tô tentando fazer Um negócio de não atacar a gente Ó, a água fake funciona, moço Funciona? Mas o que acontece com a água fake? Ela é lava Ela é uma lava Então, olha lá Quer ver? Eu morri ali, ó Eu vou voltar ali onde eu tava Deixa eu dar TP pra você Barra TP Pets Ó, turma Cuida pra não criar obsidian, galera Porque pode confundir eles Olha aqui, ó, moços Tá vendo essa aguinha Que eu coloquei aqui pra cá? Vou, ó Tá vendo? Ela parece que é água Mas olha só o que acontece, ó Vou morrer rapidinho, hein Olha só Caraca, essa água fake é doida, hein Então, no caso É bucket of fake water, certo? Isso A gente pode trocar toda essa água Por essa água fake O que você acha? É uma boa Só que a gente também Isso atrapalharia a gente A não ser que a gente deixe só um ladinho, moço Que a gente sai Não, mas tem um elevador ali, ó Tem um elevador que a gente pode utilizar É, e eles também podem utilizar o elevador Que é de Command Block, galera Pressionando uma Pressure Plate A gente ia ter transportado pro outro andar Bem aqui, ó Bem nesse lugar aqui, ó Não sei se a gente vai mostrar Bem aqui, ó, galera A gente chega aqui, ó Tem uma alavanca Falta dois minutos, hein? Falta dois minutos Vamos lá, galera Vamos lá Vamos defender, vamos defender A gente tem umas ressalvas ainda aí Nossa, ó Estamos tirando água Ai, boa Eu vou quebrando já o vinho aqui, tá, galera? Será que vai enganar eles? Acho que vai, hein? Eu enganaria, mano Eles não esperam que seja água fake Eu vou colocar água fake aqui, tá bom? Até eu vou me enganar, acho Beleza, vai botando água fake aí, Authentic Em todo lugar aí Tudo mesmo, né? É, eu vou preencher tudo A gente não pode vir pra cá Senão a gente morre também, velho Sim, sim, sim Ó Eu vou tampar essa parte aqui dos portais Que a gente não vai usar, né? Vou tampar aqui Bom, eu tô botando água aqui Pra eles não suspeitarem nem um pouco Se ficar essa água meio turva Talvez eles, opa Por que tá turva, né? É, então Então já também tô vindo nos focos aqui Da Dengue, tirando tudo Porque o Authentic, não O JV conhece o mapa Na verdade, todo mundo deu uma Uma, tipo, uma volta no mapa Uma olhada, né? Pra entender o mapa Sim, porque senão não tem como fazer um PVP Num mapa que você não faz a mínima ideia Caraca, moço Eles vão pular seco, tá ligado? Vão com tudo Nossa, mas tem uma coisa, Authentic Quando eles explodirem, é que a água vai se misturar com essa Não vai, tipo, misturar e virar tudo Não, mas, eita Depende, depende, depende Bom, Authentic Então, o que tal a gente fazer o seguinte, ó Esse local é mais indicado pra gente botar a Obsidian Sabe por quê? Esse lado aqui onde eu tô, ó Porque tem lava aqui em volta, tá vendo? Ah, sim, é uma boa, é uma boa Você acha que o que tal eu colocar a Obsidian em cima do reator aqui? É uma boa O Mike tinha botado um esboço de onde poderia ser a Obsidian aqui Mas a gente pode mudar e depois colocar em outro lugar E daí a gente faz pra parecer que tá na mina, entendeu? Mas mesmo assim a gente protege do local É, pode ser, sim, sim Então, tranquilo, vamos lá Então, já que tá o Obsidian ali Tem quanto tempo ainda, moço? A gente tem alguns minutinhos A gente, na verdade, teria que ter alguns 20 segundos Mas vamos botar mais alguns minutinhos Porque a gente tem que fazer muita e muita coisa ainda Que a gente acabou nem fazendo, galera A gente ficou bastante tempo explicando aqui Mas a gente tem um... Conversando É, mas a gente tem um tempinho ainda Vamos lá, então Então vai, moço Então a mina seria o lugar fake Onde a gente pensa que vai... Eles vão pensar que tá as coisas, certo? Certo Então tá bom, eu vou tentar... Vou tentar fortificar ela Ó, eu vou espalhar algumas minas aqui no local, ok? Tento fazer umas barricadas Naquela seção lá dos reatores Onde a gente for colocar o Obsidian Tipo assim, umas muralhas Pra gente tirar arco e flecha e tudo mais E eu vou fazer Tá, verdade, verdade Ok, mas a gente tem que fazer alguma trap com TNT também Que a gente não fez, galera Bom, vamos arrumar tudo isso aqui Por mais alguns minutinhos Daí a gente volta Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Só da gente construindo Galera, demos um corte Fizemos aqui mais um sisteminha bem rapidão A gente fez aqui um sistema de acionamento de flechas Que o Authentic fez em loop infinito Que vai acionar, galera, essas... Essas TNTs malucas aqui É, que vai acionar as flashes Que vai depois acionar as TNTs Que vai explodir toda essa escada Eu e o Authentic também fizemos um outro sistema Bem parecido com isso aqui O Authentic fez aqui de flashes Que vai tacar nessa parte aqui, ó Caraca, que vai ser difícil, hein? Mano, aqui o cara além de tá preso Só vai tomando flechada, velho Ele vai pra lá, pra lá E tem o pior, mano Se ele decidir cair, velho Já cai naquela água fake aqui embaixo Aquela água fake, né? Aquela do Securty Craft que queima, né? Exatamente E aqui no final a gente também tem outra cena bem tensa Outro lugar bem complicado Que a gente espalhou um monte de lava Umas águas Que na verdade não são águas Né? O Authentic sabe Sim, são águas fakes E, moço, olha que legal Que o Mike que deu essa ideia De colocar bastante pressure plate aqui Porque isso tem dois propósitos O primeiro e o principal É que isso daqui vai dificultar a galera Colocar bloco aqui, viu? Se eu tô com bloco aqui na minha mão Olha, olha lá como que o bloco fica em cima Da pressure plate Você vai ter que quebrar Sim, não tem como E também eles podem achar Que isso daqui é É algum tipo de trap, sabe? Por exemplo Eles vão querer pisar aqui Porque vai achar que vai explodir Sendo que não é nada, sabe? Sim E além disso Pra ter um acesso melhor Porque, pô Imagina a gente se locomover por aqui Por todo esse negócio de teia de aranha A gente fez um caminho aqui em cima, galera Onde a gente pode fazer drop de TNT E tacar lava Vamos supor O cara tá preso ali na teia de aranha ali A gente vem pra cá Bota a TNT E aciona ela com um flinting show E bum Ela cai lá embaixo É essas mulheres que eu acho Tá mais bem defendidas de todos, hein? E lembrando agora Que eles tem 15 ou 20 minutos 20 minutos pra destruir a obsidian 20 minutos Pra destruir a obsidian E a galera fala assim Ah, mas o outro time não tem como vencer Ah, se eles não conseguirem 20 minutos Eles perderam, galera É assim que funciona É verdade Você fala que o time que defende perde, né? Não tem essa, galera Se eles não conseguirem atacar Se a gente conseguir defender por 20 minutos A gente ganha, entendeu? Então não é Tipo, é que eles sempre falam Ah, o time que defende nunca ganha Porque tem vários caminhos diferentes Que eles podem fazer também, né, moço? Eles não precisam necessariamente Ir por onde a gente colocou as coisas É, eles podem quebrar o teto E tudo mais Mas, enfim, depende aí da estratégia deles, né? Vamo ver o que eles têm preparado, né? Bora começar, né? Tô ansioso, hein? Bora! Tá começando, galera, a guerra Vamos tacar a flecha, ó Onde tem o povo, ali, ó Tem eles estourarem aquela ali Ó, o Altente que falou uma coisa, galera Que é verdade A gente percebeu isso no mini-guerra Boa! Taca a mina, galera Onde, é... Taca a flecha nas minas Aciona elas, entendeu? Então vamos mirar nas minas Que a gente espalhou Porque eles não vão passar Porque eles não são bobos, né? Mas aí, né? Esperem eles estarem mais próximos a ela, ó Por exemplo Boa, boa, boa Ai, calma, deixa eu recuar Deixa eu recuar, deixa eu recuar aqui Deixa eu recuar Boa, eu só não tenho ideia Se eu não me acionar uma perto do JV ali Errei Ó, lembrando, galera Que eles trouxeram o Taíra aí Então agora... Ah, não Tem o Baixo Memória também Que deu Left ali Mas agora Mas são 4 contra 3, tá? Rapaz, velho, tá tenso, hein? O negócio tá tenso, velho O KK já entrou Tira a mina, tira a mina Aí! Boa! Aí, vai, vai, vai Encorrala ele Estoura lá, estoura Boa! Estoura! Ali eu tenho uma Pega, eu tenho uma bem escondidinha ali, ó Que tá Sente assim, tá Matando o Jotinho, velho Nossa, o Rookie, eu tô morrendo Nossa, eu tô tão nessa tensão Porque eu nem vi a minha vida, fi Ai, o Jotinho passou O Jotinho passou Caraca Ele tá aqui embaixo Fez o drop Passei Fiz o drop 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 Que armadilha mal feita Mas olha quem morreu lá E aí, cafeinado Tudo bem com você? Essa armadilha Esqueceu no detalhe Sente o seu nosso Nossa, mano Eles vão usar meus PowerPoint Pronto Cliquei na Persurplay, galera Ó, Authentic Nossa, Authentic fez um buraco de água aqui, hein Caramba Nossa, você acabou estourando, velho Vira não, vou tampar, vou tampar Vai, 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 vai Authentic, quebrou o sistema de redstone A gente vai ter que acionar na mão Pera, tô indo, tô indo, tô indo Pek, calma Nossa explosão foi mal calculada, velho Ó, Pek, dá pra você atirar pela lava, mano Não, tá tampando a nossa lava, velho Tô tampando a água aqui Tô tampando a coisa que você não vê Eles não viram ainda Tranquilo, tranquilo Vai, moço, vai atirando pela lava Vai, agora, agora, agora O Jotinha passou, aí, agora Aí, pegou, 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 pegou Boa Boa, linda, velho Nossa, Authentic, seu negócio de uma quebrada Mas é que tá Não tardou, hein Não tardou Galera, pois, esse sistema O Jotou muito Agora tem esse aqui, ó Se eles tentarem entrar pela lava, eu já tinha vindo Eu já tinha caído na teia Eu acho, mano Ó, lembrando que eles têm uma quantidade muito maior de TNT Que eles podem utilizar do QA em comparação com os outros mini-guerras Até porque a ideia mesmo é explodir o Team Labs, tá? E tudo, é arrebentar tudo Sim Ó, tá ele já, ó, ele já Eu morreu do caso, velho Eu acho que o QA ou caiu na água Não, não caiu aqui ainda É porque ele teria morrido, né É uma verdade aqui Porque ele morreu até a morte, ele queimou até a morte, né Daí, parece É que o pessoal tá em cima, o pessoal tá em cima da gente, ó O Mike tá sozinho Tem uns caras vindo pra escada principal Tem um cara vindo, tem duas Mateu o Tair, mateu o Tair Vai, vou pegar o café aqui, velho Alguém desceu, alguém desceu Café desceu Vai, pega ele, Mike Peguei na lava Tô tacando flash pela lava Pera, moço Tô passando a água, tá me atrapalhando de ir pra aí Tudo que eu faço pela água Boa Boa, matou os dois Boa, boa, boa O Tair morreu explodido ali Ó o baixo memória ali Tá tudo tranquilo, moço Até o momento tá tudo na mais perfeita ordem É só a gente entrar aqui mais tempo, mano Sim, só que a gente tá em posição de um Mike desvantagem, desvantagem, tá ligado? Ali eu passo pro café, ó O café passou É, não, é o café Vou pegar o baixo memória, vou pegar o baixo memória Vou pegar o Tair, vou pegar o Tair, vou pegar o Tair, Mike Cuidado, tá atrás de você Vou pegar o Tair aqui, velho Aí, boa Nossa, boa, eu tô com o coração, galera Ele vem queirado Boa, parceiro Ele morreu? Ele morreu? Morreu, morreu, morreu O que foi um bug, a morte dele foi tão maluca que nem apareceu no Jard O que o Tair tá fazendo? Olha o Tair aqui O Tair tava aparecendo uma marmota ali dentro Eu tô com o coração de vida Morreu, Jardim matou Esse menininho aqui tá louco, hein, galera Nossa, morri, galera Vou pegar o Jardim Tô sumindo, tô sumindo Ah, velho Eles tão aqui, ó O Cauê e o Jardim tão lá em cima, mano Elevador Ó o Tair aqui, o Tair aqui, hein, me viu? Vou quebrar aqui as pessoas Eles tavam me atrapalhando aqui, galera Boa Eu acho que eles tão pulando na água e tão morrendo, mano Porque eles tavam aqui, velho Cadê o Jardim e o Cauê, velho? Eu acho que eles tão morrendo mesmo É, autêntico, eu tô aqui embaixo e não tô vendo ninguém, hein Eu acho que, tipo, assim, deve ser meio bugado E quando você morre ali, não aparecem no chat, né? Ó, eles tão vendo drop de TNT, cuidado Ó o café lá no aqui, o café lá no aqui O café passou, velho Boa Calma, tudo bem Vou pegar aqui o café, mano Boa Boa, galera Lembrando que são 20 os que você tem que segurar, hein? O esquema é a gente não perder tanta vida em ficar juntos, mano Porque a gente aguenta Eles tão em... Ah, o Tair desceu, o Tair desceu, hein Ó, derrubaram água, derrubaram água Aqui, 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 eu já tô aí Calma Calma, caiu na lá, caiu na lá, a água envenenada Morreu, morreu? Morreu Vou tapar água, vou tapar na água Ela é muito opima, né, essa água, velho Eu tô descendo Eu põe, eu põe o café na da terra Manda ele, galera Me ajuda aí, Pek Eu acho que eu vou pegar o Tair, eu dei uns 3 itens nele Enquanto ele me deu um em mim, mas eu tô com pouca vida logo de comer Nossa, ele me combou Sai, Tair Bom, autêntico Nossa, eu ia morrer Boa, eu acabei de salvar o Pek aqui Comem e recupera a vida, pessoal Sempre com a vida cheia Sim, realmente, eu tô com um coração e meio, hein Eu acho que vou ter que ir embora daqui, vou dar uma saída Tá, Pek, fica ali embaixo, fica ali embaixo Esse, esse é o teu 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 lado, Mike Isso, quebrou um vidro Quebrar de novo, quebrar de novo Fala, desceram, desceram, deixa eles cair na água E empurra o Caio lá pra água, bugada, mano Ó, o Caio vai cair Não, não Ó, o Caio já tomou Qual é a nossa? A nossa? Tem um Jetsony, galera Mano, água é... Pek, Pek, Pek Nossa, se liga, Pek, se liga, se liga Melhor desligar? Tem ninguém passando, ninguém é passando Ah, eu não consegui subir não, não tô consegui subir não, alguém tá tacando flecha em mim Pera, eu tô conseguindo Poxa, mora que foi levado, foi levado duas flechas Nossa, porra, caraca Pode parar, pode parar Pode, pode, para, para, o Cauê foi metralhado aqui, mano O café, o café ativa, ativa, ativa bem aqui Ativa agora, agora, agora Caraca Não, eles passaram, passou o Jatinha Aí, o Jatinha, pega ele aí Vai Desceu, o Cauê entrou no elevador aqui, ó Pega o Cauê aí dentro, ó o café atrás aqui, mano Boa, matou o Jatinha Matei o café Ele entrou, ele entrou no alavanca Ai, meu Deus do céu, cai aqui embaixo, que que é isso? Calma, o Cauê tá aqui, ó, o Cauê tá aqui Eles estão invadindo, eles estão invadindo Ó o Cauê, matei o Cauê, velho Caraca Nossa, morri aqui Foi um desperto tão grande que eu não sabia que ia levar um tanto tão grande aqui Pessoal, a água, a água lá é instant kill, velho Eles caem já morrem na hora, por isso tem que tirar a água que eles estão descendo, velho Pois é Ai, caraca, mostrou, tira essas duas águas aí que estão caindo Pra eles cairem de dentro O café não caiu, o café não caiu, o café não caiu, o café não desceu Vai, o Cauê, o Cauê, o Cauê, o Cauê, o Cauê, deixa o Cauê cair na água Olha lá, o Cauê Ui, eu tô fazendo a minha legenda da água, eles perceberam que a água autêntica Olha o tanto de flecha que não alterou Eu vi, moço, tem que tirar essas águas aqui, ó, que eles estão descendo, mano Rápido, mais rápido, gente Vai, eu vou te tirar desse do lado, tira aí do seu, moço O Bajo Moro tá vendo de novo Eu tô aqui embaixo, galera, tô aqui embaixo Fica aqui, coisa só falar Só dá um grito O Bajo Moro desceu, deu umas três cessadas nele Tô vendo, tô vendo O Bajo tá aí do seu lado, só atrás de ti Vai que ele já tá com pouca vida Matem, matem, matem Ai, caraca, ele pegou aquela água assassina Ele pegou aquela água assassina O Cauê tá lá embaixo ainda? Ele pegou o balde daquela água maldita Nossa, mano Ai, eu caí aqui, nossa, eu boiei, hein, galera Era pra pular na água lá de onde o café não tava descendo Mas eu, sei lá, me engasguei Vambora, vambora, vambora Foi eu, o Cauê, eu vou pular ele, o Cauê tá pegando a água assassina, mano Aí, ó, eu joguei ele Tirando a água assassina Tirando a água assassina Moços, agora vamos ficar por aqui, velho Lá em cima já era, velho Aqui é o esquema segurar eles aqui O que vocês acham, mano? Eu vou ficar lá em cima só pra atrasar, hein Não, Mike, fica o seguinte Eu fico lá, eu fico lá, que tal? Pode ser, pode ser Ó, moço, eles tão jogando água em cima Então o nosso esquema... Ó, o Junto vai tá descendo Deu bem ele Boa Caiu, caiu, morreu, já tinha morreu, mano Tem muita gente aí, Peck, vou te ajudar Pularam, pularam Ó, o cafeinado, cafeinado Desceu Desceram, desceram, desceram o cafeinado e o Cauê, velho Tá, tá, caiu Ó, eles tão pegando a água que dá dano, mano Eles já tão esperto Peraí Boa, Peck, aqui tá vazio, mano Tá vazio, tá vazio Ó, eles tão pegando a água que dá dano, mano Pra tacar na gente, velho Ô, cara, vou fazer um plano aqui Tentar subir lá e tirar essa água deles É, não, eles já não tem mais, ó Ó, tem um cara que vai descer, eu baixo a memória Deixa ele descer aí Um caiu, um caiu, Jota V, o Tair, não sei, Nick pequeno Jota V, Jota V, Jota V Tem o Tair também descendo Aí joga, boa, 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 o Jotinho vai morrer agora Mata, mata o Jotinho, velho Ele não morreu, ele não morreu Não morreu Vou pegar aqui, ele não fez parte de água Não, 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 não Vou pegar aqui, o baixo a memória tá vindo, galera Peguei aquele Boa Do seu lado, Jotinho, do seu lado Ele vai cair nessa água, velho Caiu, caiu, caiu Morreu Não, não morreu ainda, velho O Jotinho passou, velho Aí caiu na Tair Toma, Jotinho Boa, autêntique Galera, vem cá, vem cá Tô subindo, tô voltando, tô voltando pra ativa Ô, aqui virou, nossa, virou uma bagunça Vou subir lá, vou subir lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá O cara caiu, o baixo a memória caiu, o baixo a memória caiu na água Vai, moço, vou te ajudar, calma Joga ele nessa água aí Ó, ele, é, 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 é O bom que você acha que ela não, não, passa Moço, você tá tampando, eu tô tampando o elevador Ai, droga, vou ter que ir pra cima dele, senão ele vai pegar eu enquanto eu vou passar na água Aqui, ó, pera, 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 matei Vou pegar o Cauê Joguei ele pro lado aqui Peguei Matei o Cauê, velho Boa, perdi, não, você perdeu bastante vida O J2 caiu, o J2 caiu, o J2 caiu, o J2 caiu, galera Vou pegar ele, vou pegar ele Tá, moço, vai, a gente tá aqui Peck, tá de boa aí, mano? Tá de boa, tá de boa O J2 caiu, o J2 tá aqui, eu tô vindo, tá de boa Ele tá indo pra dança, ele tá indo pra dança Fica meio errado, fica meio errado, fica meio errado Deixa, deixa ele ir, deixa ele ir, mano Deixa ele achar que ele tá de boa Boa, pegamos Acho que tem outra aqui, Peck, eu vi outra aqui Eu fui lá pra cima, tá mais Aqui, ó, o Cauê O Cauê caiu seco, velho Olha lá o Tair, mano, tá aí Olha o Tair aqui Vou pegar o Tair O Tair tá lá embaixo, o Tair tá lá embaixo O que a gente tá pegando ele, boa Matei, o Tair, velho Caraca, olha as kills, mano A diferença nossa pra eles, velho É, velho, a gente tá conseguindo, hein O Brogo, o baixo memória tá aqui Moço, quanto tempo que nós temos que segurar aqui? 20 minutos Não, 10 minutos agora, falta 10 minutos Tá, a gente consegue, time, vai Olha, o que é o que eu fiz nao? Subindo? O que é o que eu fiz nao? Subindo? O que é o que eu fiz nao? Fazendo? Ai, boa, o Matheus baixa memória Mateu o que eu fiz nao? Caramba, eles tão dando muita rata na hora de descer Eles podiam explodir aquele negócio de água, galera Ele faz a água escorrer tudo ali embaixo Pera, eu vou, mano, eu vou voltar a colocar a água de volta aqui na ativa, mano Coloca, eu tô tirando a água dele aqui Eu vou explodir a água deles O que vocês acham? O baixo memória tá vendo ali embaixo, hein Ai, que susto, mano Bom, vocês conseguem tampar pra essas águas que eles colocaram e ela não cair aqui, velho? Vou tentar, vou tentar Tô tentando, isso aqui tá Isso aqui tem muitos focos Tem muito foco de água, velho Ai, droga, tá vendo? Ai, meu Deus, eu fiquei preso na tela Droga, ferrou, ferrou Faz meio que uma contenção aí Caraca, essa água violenta matou eu Nossa, toma cuidado, moço Eu tô contendo aqui a água, velho Eu, eles tão sumidem, vem lá no sistema lá, hein Calma, eu tô aqui olhando a um visite Só dá uma olhadinha, só dá uma olhadinha Que eles não estão mais aqui Nossa, eu matei o café, né? Ô, eu vou desligar a sensação aqui Tá dando um lag aqui nessa parte aqui, caraca, hein? Nossa, tô com o coração Não, o Ther, me deixou com o coração, galera Não sei o JV, o JV, o JV, não Alguém, o Calmei desceu, o Calmei desceu E tá tentando tacar lá em mim, mano Ai, Calmei Tô chegando, tô chegando Pode deixar, não, eu seguro, eu seguro Morri, morri, o Café nada matou, o Café nada matou O Ther e o Café nada lá embaixo Nossa Tô aqui, tô vendo eles, velho, tô vendo eles Vou subir ali, vou subir ali, vou subir Cadê o JV, hein, galera? O JV tá quietinho, hein? É, eu também tô... É malandro, hein, JV, você vê ele quietinho assim Ele já tá lá no Obsidian Pera, calma, é o nick de alguém aqui? Calma, calma, calma Eu vou lá pro Obsidian, pessoal Eu tô indo pro Obsidian Autêntico se retirando, velho Faz o meu cover aqui embaixo Matei, o Café nada matou o Ther Matei, o Ther, Matei, o Ther Pera, tô indo pro Obsidian Vai continuar Mas o maior tá ali, o maior caiu lá embaixo Ele caiu, ele caiu, meu Deus Tem um cara caindo aqui, eu tenho outro cara caindo aqui O Café nada Vou caindo também, vou caindo também Pessoal, tá tranquilo, velho Ninguém aqui no Obsidian, velho Não, eu vou explodir aquele lateral, tá? Mike, vai pela passagem secreta aí, não, mano E é água, tem água fake aí também, mano Só tô dando uma olhadinha Porque eu vi o Baixo Memória aqui embaixo Eu vi o Café nada aqui próximo, cadê ele? Pera, esse é o elevador Por isso que a porta do elevador fechou Tem um elevador, vou jogar lava lá dentro Ah, na verdade, eu cauei, mano Embaixo Vai, matei ele, boa Droga, o Ther tá aqui em cima, galera Tô numa guerra com o Ther Ó, JVNQ permanece desconhecido, hein? Mano, vocês não viram o JV até agora? Cara, eu não sei onde ele tá Tô em guerra com o Ther Ele sabe o Obsidian, então ele deve tá fazendo algo Eu vou subir, eu vou subir lá Vou subir lá Vou subir lá Moço, eu não vou abandonar o Monsinho Eu tá refez O Caio, o Caio, o Caio, o Caio, o Caio, o Caio e o Caio e o Caio e o Caio e pegou lava fake Ai, meu Deus, eu vi lá Eu já tô aqui em cima, que droga Tá sem gente, tá sem gente embaixo Matei Ó, o Café, o Café, o Café, pega o Café Pega os caras aqui na entrada, sabe? Tem outro aqui embaixo, tem outro embaixo Tem outro aqui, velho Isso que eu também tô achando estranho Dá uma olhada no Obsidian lá, Mike Que eu olhei e não encontrei Deixa eu ver aí, olha aí, olha aí Eu tô vendo só três Nicks aqui em cima Olha o Caio pulando Mara que vocês não desculpem a passagem secreta, velho Não, pode deixar O Caio só tá me olhando aqui, velho Ele vai tomar uma flechadinha no pé, velho Nossa, o Tard tá aqui, o Tard tá aqui Eu tô preso no... Ó, galera, oito minutos A gente deveria ir por sete minutos, na verdade Por mais sete minutos a gente ganha Vamos lá Eu tô indo ganhar com o Taíra aqui, filho Mano, eu só tô pegando o Caio Eu tô dando flechada aqui E, Mike, me ajuda aqui com o Cauê, velho Tô indo, eu só tô vendo aqui se não tem ninguém aqui Tá Ó, cara, jogaram o TNT aqui embaixo Ai, que baga... Nossa, eu fiquei com o coração O JTV, o JTV, ele quer a Ventura aqui do lado Ele quer a Ventura aqui do lado Tô chegando, Mike, tô chegando Ele quer a Ventura aqui do lado Caraca, ele entrou pelo que negócio de lava, PEC Sabe, aquele túnel de lava Sim, nossa, mas eu tô com o seu lado Vai, vai, vou ir pra passagem secreta então, velho Galera, eu vou acabar morrendo se eu cair dessa queda Ai, que droga, o que eu faço agora? Galera, alguém pode botar uma água aqui? Eu tô indo, tô indo, eu 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 tô indo aqui Eu tô indo, eu tô indo aqui, eu tô indo, eu tô indo aqui Aonde você tá, velho? Tá cago aqui, ó, tá vendo onde a gente tá a cair uns drops de TNT? Não, não tô enxergando, moço Eu vou acionar uma TNT Ó, pera, o Cauê desceu, mano, o Cauê tá aqui embaixo Ai, eu vi, eu vi, eu vi, ó, pera Eu vou só matar o Cauê, velho Nossa, moço, essa TNT jogou o Cauê dentro da água, velho, da lava, velho Que épico Sério, boa Sério, mano Pronto, aqui, eu vou colocar água pra ti, ó Ai, que essa água com lava, mano, eu não sabia Foi mal, velho Aqui, ó, Peck, vem cá, autentico, ó Ele, 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 ele tá ali, ele tá ali embaixo Olha os nicks dois ali, ó, pé Eita, Mike, que aqui, ó Eles tão aqui embaixo, ó, debaixo de mim Que é que eles tão na dungeon? Peraí, mas que dungeon, Mike? Onde fica os portais, Peck? Então não é uma dungeon, é uma chamber Ó o Taíra aqui, mano, boa, vou pegar o Taí, velho Joguei Vou dar uma flechinha de longe Nossa, Taí matei, matei o Taíra Vou te ajudar com o Jatinho, matamos Boa, boa, boa Boa, boa, boa A Lá tinha um vindo daqui, não? Não, não sei, cara Ai, meu Deus do céu, por que você me rasga nessa água? Não, aqui eu não dei nada Ai, moço, toma cuidado Eu fiquei com medo de ser aquela lava meio venenosa Eu vou trocar minha lava pra essa água aí, essa água, velho A água, a água é poderosa, mano, eu também vou pegar ela, mano Tinha um cara aqui, velho Pega atrás, eu tô de cara aqui Eu tô virando o Cauê Vou tacar a água, vou tacar a água venenada no Cauê Cauê, você tá na sala do teleporte lá, hein Ó, qual é, tento jogar água envenenada em mim, deu mole, velho Deixa eu ver, tem alguém aqui, hein, galera Vamos ver se tem alguma pessoa passando por aqui, hein Ó, Pé, que o Jatinho fez um túnel, lá onde que vai pra andares de cima? Bom, eu tô vendo aqui, não tô vendo ninguém Ele fez um túnel, já tá finalizando aquela coboçona ali, ó Ó, tá desci na alguém, tá desci na alguém, ó Ó, o Jatav, o Jatav, o Jatav aqui, ó O Jatav desceu, moço Aqui, ó, desceu, mãe, eu vou caçar ele, velho Cerca ele, cerca ele, vou fechar ele Vou cercar aqui, cercar, cercar, aí, ele veio pra cima Joga ele na água, aí ele caiu na água, moço Deu um olé, deu um olé Caraca, deu um olé, hein, saiu voando, hein Ó, tudo certo, tá vindo O baixo tá indo pro portal de novo Pega lá o Jatinho, mano Deu uma flechada Caraca, não marca flecha Nossa, ele vai matar, matei Caramba Eu fiquei preso na teia Aqui, ó, por trás, cafinado, por trás, cafinado Água, 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 envenenado, hein Caramba Caramba, morri, velho Nossa Caraca, morri também, morri também Tô voltando, tô voltando, tô voltando O Cauê tá aqui, ó, velho Ele tá com pouca vida, já tô Vou pegar ele agora, velho Meu Deus, o cara é aqui Matei Ó, essa daqui é água envenenada, hein, mano Toma cuidado Eu vou ir lá pra parte de cima aqui de novo, galera Tem um cara descendo, ele já tá descendo Cês pegam ele Eu vou tentar Peraí, o Jatinho Ai, mano, o Jatinho tá com pouca vida, velho Jatinho passou Calma, calma Vai matar ele, boa Boa Ó, galera Cuidado que é melhor passar pra andar de cima Peraí, vou te ajudar, Mike Tô pegando outra ele aqui Nossa, ele jogaram água fake Nossa, ele jogaram água fake Boa Tô voltando, velho Ai, matou todo mundo, boa Cês acham que é melhor já subir pro lugar de emergência, mano? Porque agora a treta tá aqui embaixo, né, aqui, velho Peraí Bom, vamos pro lugar de emergência, vamos pro lugar de emergência Peraí, falta três minutos, mais ou menos Vamos segurar tudo que a gente tem Tá, calma Eles ainda não sabem do nosso plano de emergência Meu Deus, tô com o coração Tinha uma água ali Eu tô aqui no plano de emergência Vou fazer uns drops aqui já, olha o que eu tô fazendo, Beck, tá vendo? Sim, tô já posicionando aqui, com certeza, galera Ai, caraca, eu morri na água, mano Morri na água aqui, quentão, mano Vou chamar ela de quentão Eu tô com medo aqui, vai, Mike Vamos preparar já os drops, Mike Tá, fecha aqui, hein? Eu tô segurando aqui, mano O Cauê tá descendo de novo, velho Authentic, vem pra cá, Authentic Vamos segurar aqui, a última pilastra, vamos dizer assim Tá, vai, vai, a última pilastra, moço Três minutos, três minutos pra gente conseguir Calma, calma, calma Eu tô só, mano, eu não vou desistir ainda Eu sou brasileiro, moço Vou ainda, vou espalhar água Eu vou espalhar água Negoçada tudo aqui em volta, velho Ai Tá, tem a situação, hein Shift, hein, Authentic, Shift, hein Cadê eles, Mike? Cadê eles, Mike? Três minutos, hein, galera Três minutos pra gente fazer defesa O cerco aqui, hein Ó, o Cauê morreu, mano Matei, o Cauê morreu na água quentão, né Ô, o Jotaveta aqui Peraí, 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 cadê? Ai, meu Deus do céu, eu caí na lava Ai, eu buguei porque eu não vi que tinha parede ali Não, eu morri Mike, 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 tá nas suas mãos Tá nas suas mãos Vai lá, xalá, xalá, xalá Vai lá, Mike, Mike Eu vou, eu vou ir pra passagem de emergência, velho Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Alguém vem aqui mais rápido O vai de maior tem dali Ai, cai na lava também, cai na lava também Ai, caraca, mano Ai, tem essa lava aqui, maldita Eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, Pek Vai, 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 vai pra cima do Jotinho, velho Vai, 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 vai pra cima do Jotinho, velho Deixa eu ver aqui Procurei eles, mano, eu tô segurando café Matei, matei, matei Boa, Mike Boa Quase que eu tava quebrando, velho Nossa, o Kauiê me matou, velho Eles descobriram, o Kauiê descobriu onde a passagem secreta, velho Ele vai subir O Kauiê vai subir na passagem secreta, hein Presta atenção Boa, galera, dois minutos, dois minutos Explodi tudo, explodi tudo Tô quebrando aqui a ponte Boa, matei o baixo memória, matei o baixo memória Olha lá, eles tão indo pra dungeon, mano Eu acho que eles tão achando que é a dungeon, velho Não, Jotinho, eles sabem onde é, hein Tô quebrando aqui a... Tô jogando flashmin, galera Tô jogando flashmin Tem um gang ali embaixo, cadê? Calma Ah lá, descobriram Vou pegar eles pelas costas, mano O Kauiê tá subindo pela... O Kauiê tá aqui e um subiu pela passagem secreta, velho Matei o cafeinado, matei o cafeinado Ó, ó, vou derrubar o Thaí, mano Olha o Thaí Ai, Caí, mano O Thaí tá nas TNTs, velho Não, eu tô passando aqui O Thaí descobriu onde é a TNT, velho Tô chegando, eu tô aqui indo, eu tô aqui indo Olha o Jotinho do seu lado, o Peck O Thaí tá lá em cima, ele tem uma passagem inteira pra ele Um minuto, galera, um minuto Eu acho que tô bem na lava O Thaí, cara, o Thaí tá na lava O Thaí tá nadando na lava, eu tô com o Faro e Resistas Morreu, morreu Boa Boa, galera, não tem ninguém Pelo jeito, a gente vai conseguir, falta um minuto Um minuto, um minuto Não, mataram o Thaí, já mataram o Thaí também, velho Mataram, 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 matei, matei, matei Tô, ufa, cara, que... Tô... Vamos subir pela passagem aqui, em três Explode a passagem, explode a passagem Peraí, não dá, moço Pera Vem o Thaí, gente Ai, caraca, é aqui embaixo Vou subindo aqui, galera Tô retornando aqui Ó o Kauê, o Kauê, o Kauê, o Kauê, ó o Kauê vindo Estourei, estourei, moço Estourei a passagem Adeus, adeus, mano Que que cê fez, Mike? Estouramos a passagem, mano Tem um cara ali embaixo Ah, não, é o Mike, é o Mike, é o Mike Viu, eu acho que tem alguém na obsidia, tem alguém na obsidia Tem alguém na obsidia, galera Tem alguém mesmo, tem alguém mesmo, tem alguém mesmo Tô bugado, eu chotei Acertei uma flecha nele Matei Ele tá quebrando ainda Eu tô chegando, eu tô chegando Distraí ele, distraí ele Vai, Mike, eu tô tocando flecha Boa Caraca O Thaí tá logo embaixo, mano Galera, eu acho que acabou, hein Acabou, hein GG Nossa, tá dando desesperado que ele tá fazendo Acabou, acabou, galera Ganhamos Nossa, galera Esse mini guerra foi tenso do começo ao fim, galera O Altint, que fez o maior número de kills com 19 PactW segundo com 18 E eles caram Nossa, fileira aí, escadinho Né, fileirou E daí o Vashmori foi o que mais matou Foi o maior número de 3 A gente deve falar assim Pô, pouco Mas galera, a gente fez um cerco muito bom Mas eu acho que, na minha opinião Eles cagaram na situação Cagaram no sentido Tipo, não perceberam o que era óbvio Porque se eles pegassem um monte de TNT Que eles tinham acesso a milhares de TNTs E quebrassem todas essas teias de aranhas aqui Eles iam fazer toda aquela água escorrer por aqui Que ia acabar caindo aqui E ia quebrar toda essa lava Entendeu? Já recorreu a gente pra cá Já que a gente ficou aqui por último ainda Né, então Mano Mas eu acho também Um grande ponto nosso Que a gente utilizou a nosso favor Foi a água com água fake, velho Essa foi o que mais nos ajudou também, velho Sim, a água fake nos ajuda Eles levaram muito tempo Pra descobrir que a água Que tava dando dano, velho Tanto que eles copularam várias vezes No mesmo lugar, a fraga Foi muito bom, mano Foi bom mesmo, hein, galera Esse miniguel aqui, pra minha opinião Entrou na coleção Dos melhores miniguel de todos, hein Realmente, hein Vocês decidem aí Vai ter post no Facebook Pra dizer qual que foi o melhor Você sabe como funciona E o CDC sempre trabalham nisso Mas enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixem em favorito Conheça o canal do Authentic Do Baixa Memória Do Thayer Do JVNQ Do Cafeinado Estão na descrição do vídeo E também veja a visão do JVNQ Pra ver qual foi o plano deles O que será que deu errado No time deles Qual será que foi a estratégia deles Que eles tentaram utilizar Mas não conseguiram Veja no vídeo deles, né moço Sim, galera Então é isso Até mais Tchau Tchau